E voltamos com mais gameplay de Shogunners No final do vídeo passado a gente parou bem aqui na frente do Mega Mall Matamos os caras lá dentro e vambora Let's go galera Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like E tem um clarão aqui na minha cara Desce aquele like e comenta mano, simbora Opa, baú Kit médico Isso aqui é mais um baú Não, não é não Aqui não abre ainda, tem que subir Ok Autógrafo Vamos lá Deixa eu ver um negócio Fama Convencido Agradável Aumenta todas as recompensas em dinheiro Vamos pegar ponto de agradável aqui Peraí Não é um colecionável Espero que consiga mais desses, Scarlet Deixa eu ver aqui Ah, consegui mais ponto de agradável É com o rostinho sorrindo Olha uma bomba na parede aqui Nenhuma chance Nenhuma chance Isso aí me explodir Putz, tem um parque Eu vou é tomar tiro aqui Mano Não abre aqui não? Não, não abre aqui não Vamos dar uma olhada desse lado aqui Pô, tô gostando da ambientação do game Ele é Não é mundo aberto Ele é Não é mundo aberto, né? Não sei E eu não recomendo que nós estivéssemos para descobrir Ele tecnicamente não é mundo aberto Fogo Peraí Tecnicamente não é mundo aberto Mas é bem legal Ó, outro cara que não é autógrafo Obrigada por ser fã Amor, Scarlet Ah, o cara nem era fã Alguns desafios do espetáculo são opcionais Você não precisa terminá-los para concluir um episódio Mas eles concedem um bom reforço e recurso Vambora Pestança matadora Vai ter um Ronin e Scoria Ronin é aquele samurai que a gente já enfrentou Simbora Entrar na arena Esses desafios claramente não estão above party crashing Ok 46% Cara 75% 75% Se eu vier aqui Boom, chacalaca Boom, chacalaca Gostei do narrador Boom, chacalaca Pra cá, pra trás Tem um Ronin aqui? Não, aquilo ali não é Ronin, né? Aquele é um Scoria Beleza Vamos pra cá 60% não vai acertar 60% não vai acertar Será que acerta? Morreu Good bye and good riddance É uma escopeta com mais alcance Essa arma que eu tô No vídeo passado eu pensei que fosse Uma escopeta normal de curto alcance Vamos ouvir reforços aqui Como sempre, né? As always Vamos vir aqui Tirão Será que pega? Devastante Ah não, eu acertei Nossa, ele tomou bastante dano, cara Vou bater nele E vou matar os reforços Seja lá quais forem Toma E a escopeta atrapalha o deck Eita Uma partida, né? Que tipo de partida Não seria aprovado Por um senhor O organizador do evento Vai colocar bomba na casa? O Pedro Bial Filha da mãe Eu tenho que desarmar O whole building Has been rigged With explosives Our challengers Will need to deactivate And fast Maluco Tô ferrado Vou tacar a granada Bem aqui Será que eu pego os dois? Pego os dois Ó Matou os dois Ih, agora eu tenho que Desativar as bombas, né? Dá pra desativar aqui? Dá Mó, tem bom, amigo Tem mais inimigo Esse ruim vai dar problema, hein? Eu vou recarregar, mas primeiro Eu acho que eu tenho que Ahn, recarregar gasta o quê? Ahn, vamos vir aqui Agora a gente recarrega Ele carrega um clipe fresco Abre a porta Abre a porta Abre a porta Caramba Caramba Tirou de doze Na boca Lindo e esperando Ahn, acho que eu consigo jogar a granada aqui Deixa eu ver aqui Vai matar um Na real vou me curar Eu vou me curar Se não eu tô errado Deixa eu ver onde a granada vai pegar Droga, hein? Vou jogar Vai matar um Vai dar dano no outro Quanto mais eu acerto Eu vou pegar o vento Eu vou pegar o vento Ele vai me bater Ah, correu de mim Essa espada parece muito forte Ahn, desembainhou a espada Ou seja, ele desembainhou a espada Ele desembainhou a espada Ahn, pode executar um ataque corpo a corpo poderoso com a espada Será que ele Espera aí Sabe atirar, mas prefere Cara, o Rony Eu não sei se ele vai me bater Eu tenho medo dele começar a me bater Matei ele com a espada em banhada Eu não sabia que isso dava um ponto a mais no jogo Opa, se eu entrar aqui eu vou tomar tiro, hein? Vamos usar aqui a vigília Esperando por um ataque clara Nossa senhora Tomou outro dano Oh, isso tem que ser doloroso Lembrando que essa missão é secundária, né? Vamos dar soco nele Toma! E o scum está dispachado Morreu todo mundo Agora é só desarmar as bombitas Pronto, desarmar as bombas Desarmar Deve ser um cavilar Deve ser defesa, né? Deve ser alguma coisa relacionada a escudo Colete Todas as arenas opcionais da fase foram concluídas Deixa eu ver aqui Não dá pra colocar implante nele Só nela Aplica resistência à lâmina Uai, não dá pra colocar implante no cara Vamos pegar Vamos pegar intimidar Intimidar Nossa, insuficiente Beleza Tiro de borracha Olha, um atordoamento é importante Vamos pegar Atordoamento Só porque ele é importante E é uma habilidade a mais O resto eu não vou pegar, não Kevlar adiciona resistência à lâmina Isso é bom, cara Eu queria colocar no outro personagem Não consigo, não, jogo troll Só ela consegue Será que é porque eu peguei Será que ela é principal? Ah, pode crer Ela é a personagem principal, não é? Agora que eu me liguei Ela provavelmente vai O amigo provavelmente vai morrer, galera Como ela é principal Ele provavelmente vai morrer E ela vai ficar sozinha Só ela usa item Deve ser por causa disso O sniper separou eu e o meu amigo Beleza Pra cá Qualquer caminho que eu fizer aqui Não, não é qualquer caminho, não Não é qualquer caminho aqui, não Tem alguma coisa pra cá? Ai, tomei tiro na bundinha Tem barril aqui Explosivo Persistência Pega uma arma Peraí Que arma é essa, velho? Dano, pouca munição Perfuração da trama de fibra de carbono Causar dano extra contra inimigos com armadura Vou usar É uma armadura pra quem tem armadura Legal Uma armadura pra quem tem armadura É uma arma que perfura armadura Ai, que isso, velho Pra cá Isso não é um sniper Isso é uma minigun Nossa, tomei uns tirinhos na cara, hein Vamos pra cá Eu acho que tá bom, não tá? De atirar em mim Vamos vir pra cá, pra cima Tô chegando perto Vamos desativar ela Aí, ele não aliado ali Uma caminhada no parque Literalmente, né? Vamos procurar mais recompensas Desarmar as armadilhas E esse carro aqui Hum, mais item, ó Ah, esse aqui é pra ele, ó Ponto de... Olha HP Será que tem um cenário bônus aqui? Ai, droga Ah, eu não vi a tripwire, cara Por que que tem isso aqui? Eu não acredito, cara Caramba, voltei bem aqui, ó Voltei bem desse lado aqui A porta tá fechada Eu acho que tem coisa pra pegar aqui Deixa eu ver Vamos ver Por onde eu iria Se eu viesse pra cá O que que eu encontraria Desse lado aqui Eu ia encontrar item aqui Um baú Acho que eu vou até pegar, mano Vamos ir atrás dessa merda Lixo Pegamos o chip do cara Mais um baú aqui Old-style manual controls And everything A real classic Another reward box She's not missing a trick Trap disabled Oh, didn't see the tripwire Oh, spike trap Aí Consegui Tudo isso por um baú, mano Me curei O que que tem pra cá? Ah Pancada taurina Isso é uma 12 Impressor Ah, tem como doar Oh Vou doar a 12 pra caridade Doar pra caridade É engraçado, né? Pronto O que que a gente pode comprar aqui? Hum Cara, essa 12 é muito boa, né? Pancada taurina Dá pra comprar Vamos comprar Pronto Comprou Me equipamos, cara Ele tá equipado com ela Tá equipado Vamos colocar implante nele de vida GG Agora a gente tem uma 12 boa Pera Tem como pedir autógrafo aqui? Não O cara não vai pedir autógrafo não Vambora Como é que tá a minha fama? Tá boa Simbora Ferrovia para o inferno Highway to hell Vambora GG Vão ter 4 inimigos aqui Ronins e Skoria Os desafios têm que cumprir The incoming trains If they want to cross To the other side Of the tracks Ok Ok, a gente tem que desviar Do trem que vai vir Se a gente quiser atravessar O trem vem de quanto e quanto tempo aqui? Eu precisava saber de quanto e quanto tempo Vem o trem, né? Eu acho que o trem, o jogo avisa, né? Não é possível Acho que com certeza o jogo avisa Ah, vem de tanto em tanto Vamos só passar isso aqui Vamos deixar os inimigos virem Vem, Ronin Ah, dá pra ver, olha só Tá, se o trem vai vir por aqui Eu posso atordoar aquele cara ali Pra ele morrer pro trem Vamos atordoar Pronto Derrubei ele com a bala de borracha Que foi o negócio que eu comprei Nossa, ainda bem que eu comprei a bala de borracha, né? Ainda bem que eu comprei a bala de borracha Tô muito feliz de ter comprado essa porra Posso jogar granadinha nesse cara aqui Talvez o trem mate ele Talvez não Vamos voltar pra cá Overwatch O trem vai pegar Um vai sair, né? É óbvio, saiu Eu acho que o trem vai matar Matamos o Ronin A gente matou ele Showing some patience And he sets himself into an overwatch Oh, e isso é por isso que você não brinca no trilho É por isso que você não brinca no trilho Eu acho que agora é tudo ou nada A gente tem que atravessar agora Acho que o certo agora é atravessar Não é ficar aqui não Vamos lá Dano imobilizado Aí é foda, mano Olha isso aqui O Marte não acerta ninguém Eu acho Talvez eu devesse tentar acertar o cara daqui, né? Vamos tentar fazer um negócio Vamos entrar cá pra baixo Nossa, eu não acerto uma granada, cara Um tiro, será? Droga Tá bom Não tem problema não Nossa, eu me curei Ativou o buff É... Valentão Tá, o trem vai passar aqui e aqui Eu tô safe Maldição, hein? Tá, o trem vai passar aqui e aqui Eu não preciso me preocupar Eu fiquei sem munição porque eu usei... Cara, eu vou bater nesse cara aqui Apesar de eu apanhar Mas eu vou lá Vou tomar tiro e vou apanhar Ih, errou feio Errou feio, errou ruim E abaixo vai o scum Se eu matar os caras rápido Não tem problema em tomar uns tirinhos Oh, um tiro devustador O ruim é não conseguir matar E aí vai o express 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 Atravessar é mais importante Ahn, aqui tem dois caras juntos Será que eu mato eles dois com a granada? Já se mata Double kill Caramba Ahn, vou matar esse cara aqui também Morrei, mano Beleza Venha Ronin Venha Samurai Esses caras são muito nojentos, né? É foda, mano, lutar contra esses caras aqui O trem vai passar bem aqui no meio Acho que eu consigo vim cá pra cima Entonei Vamos vim cá pra cima Deixa eu curar aqui a personagem Curou o outro também? Impressão minha Não, né? Tem impressão minha Venham Ih, vai morrer pro trem Vai morrer pro trem O Ronin morreu pro trem, velho Que imbecil, cara Que burro Vamos recarregar aqui Caramba, mano Que idiota O cara passou exatamente onde eu não devia O que? Oh, um ato letal Dei, maluco Um ato letal A ato letal Gostei do Gostei do narrador Da luta Ele não acerta ninguém, esse cara Ela mata Vamos lá GG Droga, queria o patinível A gente foi bem Quase que a gente chegou em estrela em ascensão What a ride Next up, final challenge Ih, on fun Beijos, Scarlet Pronto Daqui a pouco eu vou tá pegando O patrocínio novo ali Vamos segurar Estamos quase no final Programado por drone Ele vai atirar quando eu me ver Trying to sneak past the drones Easy Consegui passar por enquanto Para esses combatantes Rewards Can make All the difference Não Caramba Oh Não Opa, consegui Ai, ai, ai Vai, 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 vai Consegui Explodiram os drones Pressione V para escolher Olha A gente tá com a fama nível 2 aqui Sofra menos dano de armadilhas Olha Isso é bom Isso é bom Porque Eu Pode ter armadilhas novas, né Que dão muito dano Vambora Fumaça e espelho Aviso Você está prestes a sair Falta caixa Ah, não tô nem aí Vambora Pera 9, 10, 11 Faltam duas Onde será que faltam Essas caixas aqui Onde será que falta Será que tá no outro lado Tipo, será que eu não peguei Acho que não tem mais nada aqui não Aqui é perda de tempo agora Ah, tem pra cá pra baixo Olha Ah, não tem nada aqui embaixo não Ah, fui 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 tapeado Acho que aqui é o lugar que eu saí, né É, aqui é justamente o lugar que eu vim Ali A gente até abre aqui o portão, mas Mas é basicamente o lugar que eu já vim Não vai ter caixa aqui pra pegar Eu tô com preguiça Na real podia dar a volta, né Ah, caguei Vambora Vamos logo Vamos logo embora daqui do cenário Se puder refazer cenários mais pra frente na história Eu refaço Provavelmente Não Mas talvez eu refaça Vamos lá Final challenge Final challenge Vai ter Rony, vai ter Escória Simbora Is something burning or is this whole episode just too hot to handle? Dá pra passar por aqui? Vamos vir pra cá Vamos flanquear os caras aqui Vale a pena Nossa senhora Quanto dano Eu queria ter prejudicado ele um pouquinho Mas Eu dou de 13 a 15 Mas eu não sei se eu mato esse cara aqui não Sinceramente O Rony vai me matar, eu acho E se eu atordoar esse cara e depois tacar uma granada Vamos fazer isso Não, na real eu vou guardar a granada Vamos dar um tiro nele Droga E isso é o que nós no negócio chamamos de miss Bora, Rony Errou, né? Nossa Eu tô full cover O cara me acertou, mano É, ia sacanagem Tiro de dispersão Vai acertar os dois Um só? Ah, jogo troll Jogo troll, cara Mata um Dá dano no outro E a granada Finds a sua marca Caramba Que troll Será que eu consigo matar esse cara aqui? Eu dou de 5 a 7 de dano Ele tem 6 de vida É melhor não arriscar Melhor vir aqui e bater Atirar, né? Dois em um row Para os desafios O Rony morre agora Ah, um sólido É, eu tenho muita vida, mano Toma Toma na cara E lá vai o Rony Ah, vamos lá Recarrega Ele toma um momento para reload Nós temos que reload E eu loto dois defensores usando ataque corpoal Ih, eu consigo E os desafios estão enfrentados com alguns Imperviosos para armazenar armas quando se torneu por sua escração de smoke Esse fogo ilusivo Deve provar um desafio sério para os contestantes Fumo Gosta de esconder na fumaça Não gosta de receber soco Ah, já sabemos a fraqueza Já sabemos a fraqueza dele Fogo E aí Vamos ter que flanquear esses caras aqui Não vai dar para ir por ali não Ah, maldita granadinha Não vai matar os dois Vamos vir para cá Uai, eu consigo acertar daqui Eu não Não é possível Será? Deixa eu ver Nossa Eu acertei um cara daqui Ouro escurecido Filho da mãe fez fumaça Uai, tá vindo mais gente Ih, tá vindo reforço Hum, vamos vir direto para cá com o Martin A gente não vai conseguir atirar nesse turno Mas tá bom Vem ter tiro aqui Acho que não Boa ideia Esses caras com certeza vão vir para cá Para Para dentro Eu vou ficar na linha de tiro Vamos vir aqui Não tem problema não Joga uma granada aqui Pega os dois Pronto Causei dano no cara Errou 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 Nossa, apareceu mais um fumo 13x15 De dano Bala de borracha Hum, vão Atordou o cara aqui Atordou o desgraçado Atira Ele vai morrer no próximo turno Ou eu mato ele nesse turno aqui Agora Vamos matar ele agora Pronto, terminou Diz a Sins O objetivo de matar no soco Errou Pelo que eu tô vendo Ele usa escopeta O fumo Tipo Ele precisa acertar A gente De qualquer jeito É E como ele tá na fumaça Ele precisa acertar A gente De perto Pra todos Ah, desativa Agora que eu vi É, bater Ele desativa O fumo Eu não sabia Ela entrega O coup de grace Isso vai Lá Olha Valentão Me curei Um tirão aqui Vai dar um dano Um dano rasgante Aqui, né Vamos lá Toma É muito dano, galera Cadê? Matar 9 a 11 De dano Eu posso Bater o cara Ali Não posso Ou eu posso Vim pra cá Pra trás Será que eu posso Vim aqui pra trás? Ah Não tem como Tem como Não tem Acho que eu vou Só matar esse cara Aqui, mano Na real Tem que eliminar um Seria o ideal Eliminar um inimigo É melhor fazer isso É melhor do que Ter um inimigo Errou Maravilha Vamos lá Vamos dar soco nele Desativa essa fumaça Otário Ela está completamente Reloadada Agora Morreu Ended that fuma And they've done it With zero fatalities What a display of talent And teamwork On the challenger's part Caramba A gente se mandou bem, mano Os dois Parou de nível A gente ganhou Um injetor trombótico And that's a wrap For tonight's episode Of Homicidal All Stars I have to say These challengers Are fun to watch Tune in tomorrow night To see if luck Continues to be on their side As they brave The abandoned housing block Where a new Even deadlier defender Is ready to make Their lives A living hell Caramba Vamos falar com Com o cara Mas antes Vamos botar os pontos Na Scarlet Aqui, né Eu não vou colocar Isso aqui, não Acho que eu vou até Guardar, mano Inatingível Eu vou guardar Pra pegar tiro instantâneo Vamos lá Sete pontos Velocidade Isso aqui é muito ruim, cara Eu vou guardar Pra pegar o intimidar Que aí eu assusto Os outros Pegar Essas habilidades Parece ser muito maneiras Ponto de vida Mais pra ela Vida pra ele Ou vida pra ela, hein Vamos botar a vida Pra ela Vamos vir aqui Olha Esfoladora Uma 12 Muito foda E uma arma Muito mais foda Vende Pera Tô com uma 12 Essa 12 Tá equipada Não, peraí Ele tá equipada Com a 12 rosa, né Ele tá equipado Com a 12 rosa Nossa, ele ganhou uma 12 nova Trauma Vamos usar a trauma Beleza E vamos vender as armas Que ela tem aqui Que ele tem aqui Pra vender, né Vende Vende pra caridade Eu ganho fama Quando eu vendo arma Pra caridade Esse jogo me surpreende De um jeito, cara Que eu vou te falar Quem é esse cara aqui? Não tem nenhum outro personagem Recrutável aqui Uma sala de exercício Eu pensei que aqui Fosse um lugar Onde a gente ia ter diálogos Com uma party Diálogos legais Mas parece que não tem, né Aqui é só um lugar Meio E aqui O que tem pra fazer? Matilda Ah, uma desafiante Que morreu Vamos ver aqui Ah, o Matty me salvou Ok Ela gravou tipo um vlogzinho Não tem mais nada Pra gente olhar aqui Ah, o Matty Tá aqui O amigo dela O Matty Então eu me perguntava Por que você voltou No show Eu quero dizer Você ganhou A whole coisa Ganhou todo esse dinheiro Por que você Se você se tornou Por isso De novo Vamos dizer que Eu fiz alguns BAD Investimentos Você BROKE? BROKE É uma palavra É uma palavra Mas É O que é você? Vamos dizer Para mim Não é sobre o dinheiro Que isso, velho O cara voltou Para o reality O cara voltou Para o reality Porque ele quebrou Financeiramente Caramba, galera Bom Eu vou encerrar Por aqui, mano Não tem mais Nenhum diálogo Para a gente ver, não Não vai ter mais Nenhum outro diálogo Aqui Eu pensei que fosse Ter mais coisas Aqui Bom, eu vou encerrar Por aqui Até o próximo vídeo De show Gunners, galera Eu estou gostando Do joguinho, hein Comentem aí O que vocês estão achando Do joguinho E se vocês quiserem Que eu pule diálogos No jogo E ignore essa parte Aqui dos companheiros Eu posso ignorar Apesar de que Eu vou lê-los E vocês não verão Mas, beleza Tchau